Porque existem coisas que é só você e Deus e mais ninguém Sinta o Espírito Santo te abraçando nessa noite Aleluia Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer O quê? Não, não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus, é no altar Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui, não valem Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente, eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Ele disse Leandro, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus E agora? E agora? Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sorte Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu Mais ninguém O lugar de rasgar a alma é na presença de Deus Não desabafa no Facebook não Faz o que Mateus 6 e 6 diz Entra no quarto Fecha a porta e conta tudo pra Ele Conta em segredo Porque publicamente Ele vai te honrar E hoje, hoje eu sou igual criança mimada Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai Eu conto Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sols com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É você e Deus E não se fala mais nisso Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O que me faz estar hoje aqui É que mesmo muitas vezes cercado por multidão Mas ainda assim se sentindo sozinho Eu nunca tive uma dúvida De que o meu melhor amigo Sempre esteve aqui Eu já me senti sozinho Mesmo cercado por uma multidão Eu já dei um sorriso só pra disfarçar a dor no meu coração Eu já fiquei em silêncio só pra não falar e começar a chorar Eu já abafei o choro com um travesseiro só pra não gritar Eu já me senti esquecido Eu já me senti esquecido Não só por pessoas Mas até por Deus Eu já questionei se Deus faria de verdade tudo o que me prometeu Eu já disse que estava bem Mesmo estando com o peito apertado Eu já tive que cantar Eu já tive que cantar Quando a vontade era só ficar calado Mas sempre que olho pra trás E vejo onde cheguei Eu vejo como Deus cuidou de mim Por isso eu não parei Sem Ele eu não venceria tudo o que eu venci Com minhas próprias forças eu não estaria aqui Até quando esteve em silêncio Foi pra me ensinar E quando testou meus limites Ele me fez avançar Tudo o que permitiu Foi para me moldar E me fortalecer E com Ele ao meu lado Eu não tenho mais o que temer Por quê? Por quê? Por quê? Nunca me deixou sozinho Sempre esteve aqui Me ensinando a caminhar e a perder meus medos O segredo de eu não desistir É que Deus sempre esteve aqui E eu sinto a presença dEle aqui Sempre esteve aqui Me levando quando eu não tinha mais forças Sempre esteve aqui Era Ele a razão que me fez insistir De dia, de noite e de madrugada Deus sempre esteve Eu sinto a presença dEle aqui Eu sinto a presença dEle aqui Eu sinto a presença dEle aqui Sempre esteve aqui Nunca me deixou Ele sempre esteve aqui Me ensinando a caminhar e a perder meus medos O segredo de eu, de você Nunca desisti É a certeza de que ele sempre esteve aqui Oh glória Eu sinto ele aqui Ele quer sua mão e diga Deus Eu só quero a tua presença Segura a minha mão e me leva Porque se tu estás comigo Eu não preciso de mais nada Não é de mais carro, mais casa, mais dinheiro A tua presença, a tua graça É tudo que eu necessito Deus sempre esteve aqui Se eu pudesse conversar com sua alma Eu diria, fique calma Isso logo vai passar Eu daria um conselho Chore mesmo e enquanto chora Aproveita pra orar O que quem chora pra Deus é consolado É bem-aventurado e Deus não desamparará Ele mesmo enxugará Calma, 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 calma Calma, 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 eu dedico esse refrão pra sua alma Calma, 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 calma Eu dedico esse refrão pra sua alma Se eu pudesse conversar com sua alma Eu diria, fique calma Não é só você que sente assim Não é que você seja estranha É que você é estrangeira O seu lar não é aqui Lá no céu um dia tudo se encaixa E o que hoje te inquieta Não vai mais te preocupar Você vale mais que o mundo inteiro E por toda sua espera Deus vai te recompensar Calma, calma Não se preocupe, tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua... Vamos juntos? Calma, calma, calma Não se preocupe, tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua... Vamos cantar isso? Calma, calma, calma Não se preocupe, tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão Pra sua... Calma, calma, calma Sei que não é fácil Recomeçar quando não tem mais forças para crer Que dessa vez não vai fracassar Que você vai vencer Mas Deus ainda acredita em você Sei que não é fácil Sei que não é fácil Retornar àquele projeto que parou no meio Consciente que ninguém mais acredita Eu sei, dá medo Mas Deus decide investir nos sonhos teus Todos teus amigos se vão, mas Ele fica Podem todos duvidarem Ele acredita Mesmo que já tenha tentado e fracassado Nessa luta, Deus é teu aliado E na fraqueza Ele te fortalece Ele te prepara porque sabe que consegue Não acabe enquanto Deus não decide Não desista porque Deus não disse que é o fim Solta a voz comigo Se você cair, o quê? Levante e tente novamente Deus não desistiu, por quê? Ele te dá o hoje de presente O que ficou pra trás Não interfere no que Deus vai fazer Lá na frente O teu passado Deus já afogou no mar do esquecimento Ele escreveu Para a sua história um lindo recomeço Deus não abre mão E vai te mostrar Que Ele é fiel Vai fazer na terra o que já projetou No céu Se a força e você o adorava Se a força e você o adorava Porque esse é o seu Deus Esse é o seu Deus Deixa todo mundo ir Deixa, deixa Mas Ele fica Podem todos duvidarem Ele acredita Mesmo que já tenha Tentado e fracassado Nessa luta Deus é teu aliado E na fraqueza Ele te fortalece Ele te prepara Porque sabe Eu sinto a presença de Deus Aqui nesse lugar Aleluia Não desista Porque Deus Não disse que é o fim Não é o fim Se você ficar Levante e tente novamente Deus não desistiu Ele te dá esse dia dois Deus te presente O que ficou pra trás Não interfere no que Deus Vai fazer Lá na frente O teu passado Deus Já focou no mar Do esquecimento Ele escreveu Para a sua história Um lindo recomeço Deus não abre mão E vai te mostrar Que Ele é fiel O que? Vai fazer na terra O que já projetou No céu Aleluia E o que? Hoje você caiu Levante e tente novamente Deus não desistiu Ele te dá o hoje de presente O que ficou pra trás Não interfere Não interfere No que Deus vai fazer Em 2018 Na sua vida O teu passado O teu passado Ele apagou O teu passado Ele apagou E o teu futuro É Ele que escreve E o teu futuro É Ele que escreve Para a sua história Mas o lindo recomeço O Deus não abençoe E vai te mostrar Que Ele é fiel Vai fazer na terra O que já projetou No céu Aleluia Aleluia Eu fui dobrando as roupas Colocando na mala E cantando isso Sempre que eu olho Pra mim mesmo E percebo Quão pequeno O que eu sou O chamado O chamado é maior Que a minha capacidade Da vontade de dizer Hoje eu não vou Dizereis-me aqui É uma escolha É um caminho Que não dá pra retornar É possível Mas já tenho A consciência Que seguir É bem mais fácil Que voltar Elogios Não satisfazem Minha alma Os aplausos Não compensam O que já Sacrifiquei E o dinheiro Nunca poderá Comprar Minha vida Que no altar Já entreguei Eu vejo Que a estrada É bem longa E já percebi Que fácil Não será Meu Deus Se não fores Comigo Nenhum passo Adiante Eu quero dar Quando eu pensar Em desistir Me abraça E diz Estou aqui A tua voz É o que me orienta O que me acalenta É poder te sentir Quando os meus pés Se cansarem de andar Me leva nos braços Eu não posso parar De tudo que sei A maior certeza É que não sou nada Sem a tua presença Aleluia Se tu fores Eu só preciso da tua voz Porque eu quando te ouço Tudo ao meu redor Desaparece Quando eu pensar Quando eu pensar Em desistir Me abraça E diz Estou aqui A tua voz É o que me orienta O que me acalenta É poder te sentir Quando os meus pés Quando os meus pés Se cansarem de andar Me leva nos braços Eu não posso parar De tudo que sei A maior certeza É que não sou nada Sem a tua presença Eu sinto a presença Dele aqui E as mãos Para quem está ao seu lado Profetiza milagre na vida dele Enquanto você adora Acontece milagre na vida dele Na sua vida também Solta a voz Criciúma bem forte Cantando e profetizando Vamos lá Enquanto você adora Milagres acontecem Vocês Enquanto você adora Milagres acontecem Que coisa mais linda Mais forte Enquanto você adora Milagres acontecem O que? O céu se abre Deus responde O teu milagre Com vocês minha amiga Mara Lima Enquanto você adora Milagres acontecem Eu creio que acontecem Enquanto você adora Milagres acontecem Na sua vida e na minha vida também Enquanto você adora Milagres acontecem O céu se abre Deus responde O teu milagre Desce Cadeias são quebradas E as algemas vão ao chão Em meio aos louvores E a adoração Mara Lembre-se de Paulo e Silas Naquela prisão Enquanto adoravam Deus entrava em ação Deus procura Quem adora com sinceridade Que rasga o coração E lhe rende toda a glória Com o cheiro suave Ele recebe o louvor E faz um milagre Enquanto você adora Se eu fosse você Eu adorava Enquanto você adora Milagres acontecem Tem milagre acontecendo aqui nesse lugar Tem milagre acontecendo na sua casa Tem milagre acontecendo na sua família Tem milagre acontecendo no seu trabalho Receba o milagre de Deus hoje Enquanto você adora Enquanto você adora Milagres acontecem O céu se abre Deus responde o milagre Deus responde o teu milagre E desce Enquanto Davi Dedilhava sua harpa Toda potestade se dissipava A adoração Quando é com excelência Atrai a presença Do Deus que trabalha Tem muralha que cai Só quando o povo grita Tem Samuel que só nasce Quando a Ana chora Mas nesse dia 2 de dezembro Deus está agindo diferente Ele faz um milagre Enquanto você adora Levanta a sua mão pra adorar Junto com a gente Enquanto você adora Milagres acontecem E o que? Enquanto você adora Milagres acontecem A glória de Deus está enchendo esse lugar Enquanto você adora Milagres acontecem O céu se abre Deus responde O teu milagre desce Para! Vamos ouvir eles cantando Só vocês, só vocês Enquanto você adora Milagres acontecem Milagres acontecem Coisa mais linda Vai, vai, vai Enquanto você adora Milagres acontecem Em nome de Jesus Nós profetizamos isso Enquanto você adora Milagres acontecem E o que? E o que manda? O céu se abre Deus responde O teu milagre desce O milagre já desceu Já chegou O céu se abre Deus responde O teu milagre desce Desce E milagres acontecem Oh glória Oh glória Oh glória Oh aleluia Ainda bem que Deus Não me dá tudo o que eu quero Porque nem tudo o que eu quero Eu preciso Nem tudo o que eu preciso Eu mereço Até a porta que Deus fecha É livramento Ainda bem que Deus me conhece Bem mais Do que eu mesmo Me conheço Já pedi tantas coisas pra Deus Que não recebi Já clamei por milagres Que eu nunca vi Já vi muitas portas se fecharem Na minha frente E ouvi Deus falando Espere Quando eu queira ir em frente Já me abracei com promessas Que eram invisíveis E então descobri que a fé é crer no que não existe E agora? E agora? E agora independente daquilo que Deus vai fazer Sabe o que eu faço? Eu escolho confiar Eu escolho confiar Mesmo sem entender Eu não sei se Ele vai fazer o que pedir Se vai me responder Ou somente me ouvir Muita coisa que Deus faz Eu não consigo entender Só sei que é melhor Quando deixo Ele fazer O que Ele faz agora Eu não posso entender E não me desespero Porque aprendi a crer Que o futuro sempre explica O que no passado fez O que faço é confiar no que Deus faz E fica tudo bem Se eu fosse você eu dava glória Porque eu tô dizendo que vai ficar tudo bem Eu não entendo o que Deus faz Mas eu confio Porque eu sei o Deus que eu tenho Aleluia Já vi promessas de 95 Se cumprindo só em 2010 Eu vi que pode tardar Mas não falha As palavras de Deus são fiéis Já vi Deus fazendo milagres Que eu não esperava E me entregando uma bênção maior Do que a que eu desejava Eu sou prova disso Na juventude vi Deus realizando Meus sonhos de infância E eu descobri Que Ele se importa até Com sonhos de uma criança Eu não sei se Ele vai Fazer o que pedir Se vai me responder Ou só tem de me ouvir Muita coisa que Deus faz Eu não consigo entender Só sei que é melhor Quando eu deixo Ele fazer O que Ele faz agora Eu não posso entender E não me desespero Porque aprendi a crer Que o futuro sempre explica O que no passado fez Eu confio no meu Deus E fica tudo bem O que Ele faz agora Você pode até não entender Mas não se desespere Aprenda só a crer Que o futuro sempre explica O que no passado fez Você confia em Deus E fica tudo bem Fica tudo bem Fica tudo bem Você pode cantar isso comigo? Fica tudo bem Solta a voz Cante isso pra sua alma ouvir Fica tudo bem Coloca a mão no seu coração E cante pra você mesmo Pra você Fica tudo bem Eu tô profetizando Que vai ficar, vai ficar Fica Sobe o volume, sobe forte Declara com autoridade Nessa noite, vai Fica tudo bem Fica tudo bem Fica tudo bem Solta a voz e declara Fica tudo bem Fica tudo bem Fica tudo bem Levanta a sua mão e celebra a sua vitória Profetizando Fica Eu confio em Deus Você confia nele Quando você entrega tudo na mão dele Fica tudo bem Descansa porque fica Fica tudo bem Fica tudo bem Fica tudo, 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 tudo bem Fica tudo bem Eu estou profetizando isso nessa noite Esse vento vai acalmar Esse vento vai acalmar Essa tempestade vai parar E vai ficar Tudo bem E vai ficar tudo bem Eu estou profetizando o meu coração Eu estou profetizando o meu coração Lembre o день Eu vi Quando você se levantou Eu vi Quando você se espreguiçou E foi se ajoelhar Eu já sabia o que você ia fazer E fiquei tão feliz Me alegrei só de saber Que em meio a tanto sono você Escolheu a mim Achei tão engraçado quando você Bocejou sem querer E me pediu desculpa, pai É que o dia foi difícil E eu tô cansado demais Achei tão lindo Eu queria que você soubesse Que mesmo quando não consegue Expressar em palavras O que sente Que eu sou dos seus pensamentos Sei tudo o que se passa aí dentro Do seu coração Cada intenção já decifei Só de ver você de joelhos Eu já paro tudo Aqui no céu Só de saber que vai falar comigo Inclino os meus ouvidos Te dou atenção Mas quando eu vejo você Quebrantado E o seu rosto molhado Eu não resisto não Porque um choro de filho Na madrugada Acerta em cheio O meu coração E ele te diz hoje Eu vou honrar Cada madrugada que você orou Cada vez que você se ajoelhou Ao lado da cama Pra falar comigo Vou recompensar Cada lágrima que derramou Cada vez que o cansaço Você suportou Pra quê? Só pra falar comigo A cidade inteira dormindo E eu te ouvindo Porque eu amo Quem de madrugada Amo estar comigo Aleluia! Só de ver você de joelhos Eu já paro tudo Tudo aqui no céu Só de saber que vai falar comigo Inclino os meus Ouvidos Te dou atenção Mas quando eu vejo O seu rosto molhado E você quebrantado Eu não resisto não Porque o choro de filho Na madrugada Acerta em cheio O meu coração Eu vou honrar Eu vou honrar Cada madrugada que você orou Cada vez que você se ajoelhou Ao lado da cama Pra falar comigo Vou recompensar Cada lágrima que derramou Cada vez que o cansaço você Suportou Suportou Só pra falar comigo A cidade inteira dormindo E eu te ouvindo Porque eu amo Quem de madrugada Ama estar comigo Eu amo Só você e eu E a cidade dormindo Eu amo 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 Não consigo entender O que está acontecendo Tenho orado há tanto tempo Mas não vejo nada se movendo E angustiado eu pergunto Por que Deus se cala Quando a minha alma grita Quando a minha fé se abala Chego a pensar que não me escuta E comigo não se importa Pai, se estás me ouvindo Eu imploro Me dê uma resposta Eu ouro Eu choro Eu clamo Mas parece que o céu está de bronze Eu ouro Eu choro Eu clamo Mas parece que Deus Não me ouve Filho Filho, eu estou aqui Tudo tenho acompanhado Embora não possas me ver Eu não posso te ver Mas sempre estive do teu lado Não consigo entender Que o meu silêncio É pra ouvir a tua alma Colocar tua fé em prova Filho, no silêncio eu te conheço Som dos teus pensamentos Posso até ouvir Palavras que não foram Prozinhadas Eu ouro Eu ouço o teu clamor Eu choro Tua lágrima ensinou Eu clamo Aí eu abro O céu inteiro só pra te ouvir Eu ouro Eu ouço o teu clamor Eu choro Tua lágrima é o fim Eu clamo E agora eu sinto Que algo diferente está acontecendo Eu sei, eu sei que está acontecendo No silêncio te conheço Som dos teus pensamentos Lá, 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 lá No silêncio vou fazendo O impossível acontecer O teu silêncio não é o meu Nem tudo que eu faço você pode ver Você não ouviu, mas a muralha caiu Você não viu, mas uma porta se abriu No silêncio eu te abriu A tua bênção eu preparo E agora eu me trago E eu recebo Se eu te ouço Pai, eu posso te sentir Te respondi Se eu posso te ouvir Eu abro o céu Eu sinto o céu se abrindo sobre mim Estou contigo Eu sinto a sua presença Onde está, onde está se envolvendo Filho, eu sinto a sua presença Eu sinto o céu se envolvendo Eu sinto o céu se aproximando Eu sinto o céu se aproximando O céu se aproximando Jesus nunca realizou uma cerimônia fúnebre Porque quando ele chegava no velório, o morto ressuscitava É esse Jesus que está aqui nessa noite, sinta a presença dele Era um dia normal, mas algo sobrenatural estava para acontecer Pelas ruas da cidade seguia o cortejo de um funeral De um lado vem vindo uma multidão, corações alegres e cheios de fé Acabaram de assistir mais um grande milagre do homem de Nazaré Mas espera aí Vem vindo uma outra multidão, mas o que se ouve são vozes de pranto E o que se vê são pessoas chorando, o nosso morreu E agora é a hora do seu corpo sepultar A tristeza caminha rumo à alegria, a esperança caminha Rumo ao desespero de um lado Jesus e do outro morto A vida e a morte agora se encontram Todos farão pra ver O que vai acontecer Jesus vira o olhar Ao olhar da viúva Que perdeu seu filho e agora está em branco Ele fala não chores Toca a mão no esquife E traz de volta a vida Aquele moço E aí? Cancela o funeral O morto reviveu Encerra o cortejo Todo luto acabou Põe o caixão fora e pode fechar a cova Não tem morto pra encerrar Porque o milagre aconteceu Cancela o funeral A data foi mudada A morte desse moço acaba de ser adiada Jesus chegou E não foi pra lamentar Veio pra fazer milagre E fez o morto levantar Quando ele chega o pranto vira festa Quando ele chega a morte dá lugar a vida Quando ele chega Tudo se transforma E até a tristeza Salta de alegria Levanta a mão comigo Dá um tchau pra tristeza Vai depressão Vai angústia Vai porque Jesus chegou Jesus chegou Estrela sua mão pra cá Porque eu quero profetizar em nome de Jesus Ministérios enterrados Vejo ressurgir Com a unção e autoridade Para Deus usar Sonhos que morreram dentro do seu coração Já estão ganhando vida É só realizar Mal que era para a morte Já vejo sair A esperança sepultada Deus vai restaurar Desenganados pela medicina Vão sair Daqui curados E ousados Pra testemunhar Cancela o funeral O morto reviveu Encerra o cortejo Todo luto acabou Não tem morto pra enquerrar Porque o milagre aconteceu Cancela o funeral A data foi mudada A morte desse moço acaba de ser adiada Jesus chegou E não foi pra lamentar Jesus chegou E não foi pra lamentar Jesus chegou E não foi pra lamentar Veio pra fazer milagre Fez o morto levantar Cancela o funeral Lá, 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 lá Lá, lá, lá Vamos juntos Senhor, não quero ser refém De mim mesmo venha me salvar E mesmo que eu seja alguém O quê? Que eu não venha me vangloriar Crucifico o meu ego Pra que tu cresça sobre mim Me esvazio dos meus ideais Quero transbordar mais de ti Eu quero mais e mais de ti Senhor, me esconda em sua graça e no seu amor Me esconda em caverna se preciso for Não quero estar em evidência se não for pra tua glória E pro teu louvor Senhor, blindado em tua verdade está o meu coração O meu fascínio está além da multidão Rejeito Babilônia, seus manjares e os altares Na corrupção Levanta a mão pra lorar com a gente Cresça até que o meu eu desapareça Até a tua glória me cobrir Quero tua presença exalando em mim Que eu diminua e o Senhor cresça Que o teu nome seja sempre em evidência Que tua glória eternamente permaneça Senhor, que eu venha diminuir E a tua glória vá além de mim Que o Senhor cresça em nossos louvores e o desejo desenfreado pela fama desapareça Cresça a verdade do evangelho em nossa pregação E desapareça o desejo de se autopromover através do ministério Que as máscaras do templo caiam e a soberania de Deus seja vista Que os holofotes acesos sobre o ego humano se apaguem e o nome de Cristo seja honrado Que os portos de vingança venham ao chão Que sejam erguidos aos altares de adoração Que não seja da boca pra fora, mas que seja sincera declaração Que o nosso eu desapareça e que o Senhor cresça nessa canção Cresça até que o meu eu desapareça Até a tua glória me cobrir Quero tua presença exalando em mim Que eu diminua e o Senhor cresça Que o teu nome seja sempre em evidência Que tua glória eternamente permaneça Senhor, que eu venha diminuir Manilda, tem gente se achando demais por aí Da onde que a gente veio mesmo? Do pó, do barro, formastes o homem Feito em tuas mãos, criador tão nobre Eles não têm, não possuem, não são É só a caneta, é o autor da canção Nem fama, nem palco, nem honra, nem aplauso Traduzem o preço na cruz que foi pago A renúncia existe, vai dar contra a mão Nós somos só a voz que anuncia a salvação Tesouros em paz de barba, que a excelência seja tua Brilhando o farol e santo a luz nas ruas mais escuras Ninguém rouba a tua glória, ninguém toma o teu trono Ai daquele que mexe e troca manjares por honra da igreja, és o dono Que sofre, erga o teu nome, que venha a justiça e o teu reino Que a glória da cruz confronte os grandes e caiam de joelhos Somos o Pistão, tu és o artista Que eu te abençoar, que eu te invino e o Senhor Eu quero ouvir vocês, vocês Que eu te abençoar, que o teu nome seja ser vivo e ter Que coisa linda Senhor que eu venha diminuir E a tua glória fale Até que o meu eu desapareça Até a tua glória me cobre Eu quero tua presença exalando em mim Que eu diminuir E ele cresça E ele cresça E a tua glória vá além de mim Cresça Está chegando o dia Em que todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que só Jesus é o Senhor E nesse dia Não seremos mais separados Pelo nosso idioma Raça, tribo ou corpo Seremos um só povo Em um só lugar Adorando a um só rei Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai-vos, ó portais eternos E entrará o Rei da glória Quem é esse Rei da glória? O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso na guerra O Senhor dos exércitos Ele é o Rei da glória Adorai ao rei 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 Toda multidão Grita em alta voz Quem é esse rei? Quem é esse rei? Levantai, ó portas, as vossas cabeças Para entrar no rei Para entrar no rei Adorai ao rei Levanta a mão e canta comigo, Cristiúma Adorai ao rei 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 Eu quero ouvir vocês Adorai ao rei Adorai ao rei Com as mãos erguidas em alta voz Adorai ao rei Adorai ao rei Combrados de júbilo, de glória e louvor Adorai ao rei Adorai ao rei Vamos mostrar ao mundo Quem é o nosso rei Quem é o nosso rei E a igreja se alegra Adorando ao rei Adorando ao rei Adorai ao rei Eu quero ouvir o coral mais lindo da terra Adorai ao rei 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 Que coisa mais linda Adorai ao rei 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 E o que? O nosso rei é forte e poderoso Nos livrou das trevas Para sua glória e nossa luz O nome acima de todos os olhos Que nome é esse? É o nome do nosso rei Jesus Comigo! O nosso rei é Jesus O nosso rei é Jesus O nosso rei é Jesus A volta pra cima sem que ciúma O nosso rei é Jesus Eu quero ouvir, eu quero ouvir mais alto, mais forte O nosso rei é Jesus Para o mundo inteiro ouvir Qual é o nosso rei Nosso rei é Jesus E o que que a gente faz? Adorai ao rei 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 Iê-o, Iê-o Iê-o, Iê-o Adorai ao rei Adorai ao rei Adorai ao rei Adorai ao rei